O dia tão esperado para os servidores da Indesol chegou. Destaque nas minhas mãos o parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União. No item 38 diz o seguinte, também pelas razões apresentadas em relação ao objeto da consulta e para os casos dos ex-territórios da Amapai de Roraima, um empregado contratado por empresa estatal do município do ex-território que desempenhou suas atribuições de forma direta à administração do município por meio de celebração de conveniência do município daquela empresa estatal possui direito de opção à transposição. Lutamos muito para esse dia chegar, procuramos a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União provocou o Tribunal de Contas da União e está aqui, parecer da área técnica do TCU dizendo que os servidores da Indesol têm direito à transposição. Agora vamos procurar o presidente Bruno Dantes, para o quanto antes esse parecer do ministro Jorge Oliveira seja colocado em sessão do TCU. Logo após isso, decidido pelo TCU, aguardem que venham as portarias de deferimento e em seguida a portaria de enquadramento na União.